Olá meninas, eu sou Tani Alves do blog Estilo de Vida e hoje eu vim falar pra vocês desse produto aqui que tem um nome forte, um anabolizante capilar, ele é da Natomax e ele é muito bom eu troquei os meus Glam Points por esse produto aqui no Glam Club da Glam Box e eu mostrei pra vocês quando chegou a minha Glam Box no mês de outubro eu já tinha usado ele no vídeo da Glam Box que eu falei tinha vindo em uma Glam Box uma miniaturinha minúscula dele e eu gostei muito do resultado com aquela miniatura eu achei que deu um resultado ótimo então eu tava doida por esse produto, só que se eu não estiver enganada esse potinho aqui com 250 gramas custa 60 reais a última vez que eu olhei estava esse preço, não sei se ainda está o mesmo preço e aí eu não tinha, não tive coragem de comprar e aí quando ele apareceu lá no Glam Club eu troquei urgentemente porque eu estava doida pra testar ele na verdade eu já conhecia, eu já havia testado, então eu queria mesmo usar ele começar pelo cheiro né gente, eu sempre falo do cheiro primeiro porque eu amo cabelo cheiroso, pra mim cabelo tem que ter cheiro e esse produto aqui fixa o cheiro muito no cabelo, sabe? até a próxima lavagem o cheiro não sai, você pode ficar uma semana sem lavar o cabelo que ele fica o cheiro no cabelo, sabe quando você balança assim, você sente quando bate o vento no cabelo, você sente o cheiro? e eu amo, amo demais o cheiro dele, tem um cheiro delicioso é uma pena gente não ter, não dá pra vocês sentirem mas ele fica um cheiro delicioso ele é um creme de hidratação e nutrição total ele nutre e fortalece profundamente os cabelos devolvendo a queratina e repondo a massa dos fios ele contém queratina, creatina, arginina, soy protein, whey protein, B complex e coconut oil então ele é bem potente mesmo e ele hidrata mesmo os fios, meu cabelo, ele fica com as pontas bem ressecadas bem ressecadas mesmo e como eu estava descolorindo ele, fazendo luzes eu até parei de fazer luzes por causa disso eu não pretendo voltar a fazer mais luzes porque as pontas do meu cabelo ficam muito ressecadas não tem condições então eu dei uma parada mas aonde ainda tem luzes, né que mais nas pontas assim, que ainda tem as luzes ele fica muito ressecado então eu preciso de algo assim potente mesmo, sabe pra dar uma amenizada nessas pontas e ele é muito bom ele é super consistente no blog vai ter fotos pra vocês verem mais de perto o produto a que fala assim máscara de tratamento para hidratação e nutrição que fortalece os fios recuperando cabelos que necessitam de cuidados especiais elaborado com potentes ativos que oferecem nutrição em intracelular o anabolizante capilar natumato hidrata profundamente as fibras selando os fios e repondo a massa capilar o que garante aos cabelos brilho, sedosidade, maleabilidade de vigor e força resultado profissional imediato de alto impacto através de uma ação que sela e brinda as cutículas capilares eu super recomendo, ele é um pouquinho carinho mas quem estiver precisando uma hidratada potente mesmo no cabelo eu indico esse anabolizante capilar aqui o nome de aplicar ele é como máscara de hidratação mesmo você vai passar no cabelo todo, enluvando, mexa, mexa deixa agir, aqui fala pra deixar agir de 15 a 20 minutos eu sempre deixo uns 30 minutos porque eu já acostumei a deixar sempre 30 minutos qualquer máscara, qualquer hidratação que eu faça nos cabelos eu sempre deixo 30 minutos e aí depois você dá uma massageada nele de novo, enxágua bem e tá feito milagre ele é muito bom gente, eu super indico mesmo depois vocês olhem lá no blog, as fotos dos produtos mais informações, onde vocês encontram ele no post no blog, então vocês fiquem ligadinhas e é isso, espero que vocês tenham gostado ele é muito bom mesmo gente ele deixa o cabelo muito maleável, sabe? super gostoso, assim hidratado hidrata muito as pontas do cabelo no meu caso, né, que é bem reciclada deixa as pontas bem hidratadas então eu super recomendo espero que vocês tenham gostado dessa resenha se você gostou não deixe de clicar em gostei se inscreva aqui no canal pra você receber todas as novidades sempre em primeira mão um grande beijo, até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto